Finalmente, achamos a outra caverna. Nossa, ainda não confia em mim depois de tanto que eu ajudei o cara, mano. Tá de sacanagem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Criatinho. Criatinho. Boa noite. Vamos lá, vamos ver o que tem nessa ultima carverna. Eita, tem lugares sem água, que doido! Aqui você pode trocar entre Dave e Swarm, escolha o personagem que mais se encaixe na situação para liberar o caminho, vamos ver, é a primeira vez que controla a outra pessoa, R1, L1, que doido! Está errado ali em cima, encontre uma maneira de encher a sala com água. Tem que parar um negócio ali. Eita! 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 Tchau, tchau. Por que ele está ali dentro? Tchau, tchau. 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 Não deu tempo. Acho que eu tenho que parar as pedras. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Helicoprion... 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 Ao 리� Helicoprion... E assim... Helicoprion... 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 Vou apertar uma fruta da arvore divina aqui para cegá-la, que você atrai a criatura. Eu vou apertar uma fruta da arvore divina. Vamos lá. 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 Vou pegar a carne dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem nada para pegar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A porta emperrou ali embaixo, pelo que eu vi. Tá emperrada, não abriu toda. Será que deu algum problema ali? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau 3 danos de graça 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 4 danos de graça 4 danos de graça 4 danos de graça 4 danos de graça 5 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 danos de graça 6 danos de graça